E aqui no deserto da Naníbia, essas árvores mumificadas, onde isto era um leito de um rio, mas com a mudança dramática do templo, o calor extraiu toda a umidade e deixou essa paisagem de outro mundo. Veja as dunas ao redor, onde o deserto tomou conta, o deserto mais antigo do mundo, 136 milhões de anos, e aqui turistas vêm para contemplar o que a natureza deixou escrito sobre o que aconteceu aqui no passado. Especialmente para você, pelo mundo da Naníbia, Naníbia, capital vindueque, Naníbia significa falta de água, pouca água, por isso o nome do próprio país já demonstra a falta de água que existe, existiu no passado e existe na atualidade. Naníbia, especialmente para você, pelo mundo.